Bom, tem uma mensagem aqui que foi enviada por um servidor público da saúde, a dona Mariana, que está no freio de ameão, ela está dizendo o seguinte. Pécio, pergunte à Radamé sobre a questão sobre a gratificação dos servidores da saúde. O vereador Cacá, inclusive, fez a propositora e gostaria de contar com o apoio do presidente da casa, já que o prefeito até agora não deu nenhuma notícia. E quando você ligou para ele, ele apenas disse que não falaria para o diário do sertão. E até hoje não deu notícia nem no diário, nem no emissor de rádio. Por favor. É, é verdade. Realmente, essa é a história da gratificação dos servidores municipais. Já que Radamé devolveu tanto dinheiro para o prefeito, você deveria pagar a gratificação, como aqui está acontecendo, em outras cidades estão acontecendo. Por que não se paga a gratificação para os servidores que estão, inclusive, sendo se expondo lá? Eu não consigo entender, Radamé. Me perdoe a sinceridade, me perdoe a sinceridade ao prefeito Fábio Tayoni e ao povo de Souza, porque o prefeito não paga a gratificação aos servidores da saúde. Alguns recebem, mas, por exemplo, quem está lá no SAMU não recebe. O pessoal do SAMU lá, que é telefonista, que é motorista, que tem várias funções, os auxiliares enfermários não estão recebendo, não é? Claro, veja bem, Mariana, parabéns a você e agradeço pela pergunta. Os poderes são harmônicos, mas são distintos. O poder legislativo... Mas ela está pedindo seu apoio. Ele não teve apoio e teve. Eu não voto, porque eu só voto em caso de matéria dois terços ou empate. Mas foi votado o requerimento, foi encaminhado. Eu fiz também requerimento para implantação de salubridade PCCR de outras categorias. E, enfim, nós estamos cobrando e pedindo também, que isso é obrigação do Legislativo. E temos feito, Mariana. Não só você, mas todos os funcionários do município de Souza podem contar com o apoio do Poder Legislativo, que estaremos sempre de portas abertas, como estivemos na votação do projeto, que até hoje ainda está embaçado na Justiça, a questão dos consignários. E nós, a Câmara de Souza, nós colocamos a assessoria jurídica da Câmara toda à disposição do sindicato. Temos um dos melhores relacionamentos com os presidentes do sindicato. Geraldinha tem falado comigo quase todos os dias. E, enfim, isso o funcionário pode ter certeza. Que o Poder Legislativo estará de portas abertas para poder dar apoio a eles. Obrigado. Obrigado.